Obrigado mesmo pelo carinho da audiência. E o Renato, um incêndio destruiu o galpão de Deus. Tá pegando fogo, bicho! Tá pegando fogo, bicho! Agora de manhã, lá em Santa Luzia, o imóvel fica no bairro Liberdade. Pegou fogo, queimou tudo. O Iago Rocha é quem conta essa história. De longe, uma grande coluna de fumaça chamava a atenção. Ela podia ser vista de várias regiões da grande BH. Eu estava trabalhando ali e falei assim, vou descer lá só para ver o que aconteceu. De perto, era possível ver as proporções do incêndio que destruiu este galpão que armazenava pneus. Com fogo, parte da estrutura desmoronou. Os materiais e máquinas foram queimados. Este vídeo mostra o início das chamas. Nós recebemos um chamado por volta das seis e pouca da manhã de um incêndio em galpão. A maior dificuldade é que houve o desabamento do galpão. Então, assim, a parte da alvenaria está sobre a grande pilha de pneus e isso dificulta muito a penetração da água e da espuma que nós estamos utilizando. Segundo o corpo de bombeiros, ninguém estava no galpão. Quando o fogo começou, a suspeita é que uma máquina tenha aquecido e iniciado o incêndio. A informação que a gente recebeu, essa máquina, ela liga automaticamente uma máquina, tem que levantar qualquer máquina ao certo. E essa máquina aqueceu e teria provocado incêndio, segundo informações do próprio pessoal da empresa. Diversas viaturas dos bombeiros foram acionadas e mais de 10 mil litros de água foram utilizados para controlar o fogo. O proprietário do galpão não quis gravar a entrevista e também não soube explicar o que teria acontecido. É, a fumaça do pneu é um trem, né? O que é que é isso, né, Renato? Chama atenção, né, Thiago? Agora, o povo pode ser curioso, o cara saiu da casa dele para ir lá ver o fogo, pegar fogo. Pelo amor de Deus. O povo não aguenta. Tá doido, olha. Olha o fogo aí, né? Ô, curioso. Gente boa, hein? O bom do curioso é o seguinte. Espera-me aí de 40 e ver o Walter Rosalete. É melhor, você vai ficar sabendo o que aconteceu aqui, viu, menino? Um abraço para essa turma boa em Santa Luzia. Ô, Renato. Santo Luiz.